E aí galera, cabeleira falando. O vídeo de hoje é um Hated Battleground que eu fiz com os amigos da guilda Dota e de outras guilds aqui do servidor. A nossa composição consistia de um DK Blood, três healers, que eram Disk Priest, Restoration Druid, Holy Pali, e seis DPS, que eram um Rogue, um War Arms, Chama Elemental, um Warlock e dois Frosch Mage. Esse jogo foi um dos mais emocionantes que eu já joguei até hoje, sem sombra de dúvida. A gente pegou o time do Dives, que é o Holy Paladin, que pegou o Rank 1 na season passada em Hated Battleground. Então o time deles consistia de muitos Gladiators, então foi bem complicado. A nossa tática inicial era andar como um grupo, mas depois a gente acabou mudando, como vocês vão ver no vídeo. Espero que vocês curtam o vídeo, recomendo assistir até o final, que vale a pena. Valeu! Nossa, é o time do Malganis com dois e quatrocentos, mano. Caralho! Os caras tem dois e quatrocentos. Não, cara, pensa o seguinte, é nesse nível que a gente quer chegar, então não tem problema. Relentless Gladiator. Cara, a comp deles não é muito boa. Dois Rogue, dois Lock. Depende de como que eles se acertam no CC, na real, né? Vamos tentar aí. Nós vamos fazer a mesma tática ou vamos trocar, acho, né? Por causa do que a gente teve de experiência ontem? Eu acho que é a mesma. É a mesma? Tá, então você lembra como é que é o Carnatal? Aquela que a gente fez com você já. Lembro. Então beleza. Lembro. Vai só o Palio comigo lá, né? Eu volto pra perto de vocês. Isso. Só o Palio com você lá. Como vai ter dois healer, turma, vocês vão ter que tomar cuidado da gente aí. Se os Rogue aparecerem em nós, não precisa de peel. Só tem o Erafep healando, hein? Apareceu o Rogue. É o Arcane? Beleza. Se pudesse só puxar um... Shadow Priest com Berserker. Shadow Priest com Berserker. Shadow Priest com Berserker. Já abriram uma Veras. Eros, meu Target, tá com Berserker. É, tenta sair, Shunis, conseguir. Tô tirilando. Troca pra o Nose, Rogue. Span o Xamã. Troca pra ABN, Arcane Mage, ABN ABN Tá difícil de healar, hein Caralho Tô chegando aí Tá chegando aí com vocês Alguém deu BL? Dá BL, dá BL Muito patch, muita merda aqui, cara ABN Eles vão matar Tem dois infernal aqui, cara Passa o Divin aí, velho Tô sem árvore, hein Viraram no Carnatal, viraram no Carnatal Divin ABN, 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 ABN Vamos salvar ele Quanto pro Rez? Mata o BN, cara, Arcane Mage 22 pro Rez, né Nossa, tamo fodido Tô em Ciclone ABN, ABN, Tarte ABN O Carnatal é morrer Tare, Tare, Tare Vou reviver e vou apagar a flag Tá Val Bê que não adianta, cara Cara, tá arte ABN, velho. Cara, eu não consigo chegar naquele mage. Os dois roguers fudendo. Tem que bater nesses roguers aqui, bicho. É que o mage tá fudendo essas healers, cara. Então, cc nele e mata os roguers, porque os roguers estão dando stunando e os caras estão matando. Eles estão focando DPS, não estão focando healer não. Só quando vocês morrem que eles viram a gente. Tipo, no Eros... Vou dar seclone no Eros depois. Carnatal tá botando pra vocês, hein. Seclone no Johnny Run. Neste, Neste. Togue. Bota MS nele. Tá com MS. Carnatal tá chegando aí, gente. Segura o Carnatal, viu, velho. É que ele tá longe, velho. Tô tentando chegar nele. Cheguei, cheguei, cheguei. Neste, Neste, Neste. Neste, Neste. Tag, este é Neste. Rogue. Seclone no Eros. Tô no ship. Tô no ship. Não consigo despelar. Tomei super spell full. Mato outro. Mato outro. Eros. Eros. Viraram no Carnatal de novo, cara. Que isso, velho. Que defesa é esse? Não. Tá absurdo, velho. Caralho. Eles tão dominando a gente. ABN. ABN. Aqui é a Image. ABN. Olha, o fake tá com a flag. Reila ele. Reila ele. Reila ele. Já era. O Shadow Priest, meu irmão. O Shadow Priest me deu 100k de dano. Vai ficar deixando o Shadow Priest aí. Vai tomar no cunho aí. Cara, todos tão detonando, cara. Todos tão batendo. E eu morri só com o Shadow Priest ali. Cara, ele deu dois hits de 100k. Os rook tão segurando e os dois lá com o Shadow Priest tão batendo. O Arlock tá batendo muito, velho. Aquele Johnny Humble. Vamo lá, Cartão. Vamo lá. Tendeu lá pegar a flag, hein? Encosta nesse John Humble aqui. Vê. Vê. Ó, PV e Healers. John Humble, ó. Fichado Priest. Deve tá de PV também. Os rook, os dois aí, Rafa. Tem um Healer ali. Cc, não Healer. Cc, não Healer. Testa o Outlock também, que eu acho que o Outlock deve tá de PV também. As Healers chegaram neles. Pra onde voa agora, Capleg? Cara, mesmo lugar, tem que ser por ali Mais seguro Cara, sem nosso grave yard A gente consegue lutar com os caras Cara, vai ao ataque, tem que pegar esse cara Ele tá juntando com os caras Com os malucos deles, eles são todos nosso grave yard Olha o que acontece O Rogue stunna e os Caster mata Fica aqui no cemitério? Não, não Vai na flag, vai na flag Vira no flag, velho Você tá correndo no meio deles, Carnotau Só tem eles aqui Esse aqui em meio que tá destruindo, velho Não é ele que tá dando dano, é os Loki É os Loki e o Shadow Preach Vai, passa agora, Carnotau Passa agora Tenta puxar primeiro o tanque Mata ele Tô em chip, tô em chip Tô passando, tô passando, hein? Sim, passa, passa Passa, passa Puxa o tanque Puxa o tanque Rafep, fica aí Rafep com os DPS Mata-se Ciclone no ABN Ciclone no ABN Puxa reportar esses caras por espanto, caralho Eles tão voltando, inclusive o flag care deles, eles tem que voltar Sim, eles tão com todos, tô com todos aqui, velho Tô no FC deles, eles tão com todos aqui Tô fazendo estratégia na turma junto Sim, vem pra defesa, cara Vira no FC, cara Vira no FC Ciclone nele aqui, Carnotau Tomei counter spell Tomei counter spell Fica onde aqui na barra? Mata-se bem aí, cara Fica lá em cima, sobe Segundo andar, segundo andar Tomei Rex Fica lá embaixo Olha o rogue, você Ciclone nele Fica aqui Estou em fear, estou em fear Fica aqui, vai pro cap 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 Vai pro cap Fica aí, tá em Estou morto, estou morto Está tudo morto Vai ter fear no healer Carter vai cair Parcelia vai cair aqui Ciclone Eles estão na nossa base, cara. Eles estão na nossa base, com todo mundo, velho. Eles estão folgando, velho, sabe? Calma, vamos continuar tentando. Sabe? Vamos pensar em uma solução. Alguém tenta achar uma solução aí. Tenta identificar quem dá pra matar. É os Loki. Foca os Loki. Os Loki caem sozinhos. CC nos Rogue. Bate na porra dos Loki, cara. Só eles estão batendo. Os Rogue stunna, ó. Os Rogue stunna. E os Loki matam. Rafaep vai com os DPS. Vem comigo, Karnatau. Eu tô sempre tentando dar sequência no Smoky. O CC deles em mim tá muito perfeito, velho. O cara dá Stu em mim. Eu ligo o Smoky. Eu uso meu Trinket. Já vem logo outro Stu na minha boca, velho. Depois tomo o Filho e fico parado lá. Ah, velho. Não sei se vale a pena continuar esse jogo, não, velho. Calma, tá 1x0 só, pô. Calma. Tá um brechinho jogável. Nossa, o Johnny Rumble apanha muito, cara. Não, é a grupa e não vai só. Meu Deus. É, apanha a grupa, não vai não. Vai lá, vai lá, Karnatau. Tem NPV Hero, ó. Os Lox NPV Hero. Shadow Prince apanha muito também. O Shadow Prince apanha muito também. Vem, acompanha nós aqui, Filipe. Acompanha nós. Falar pra base? Não, não, cara. Cara, ó. Ó, escuta rapidão. O time de 10 contra 10 nós estamos se fudendo. Vamos fazer diferente. Vamos fazer aquela taxa que a gente fazia se fiz no passado, o Steel. Vem você e Demon com a gente pra defesa. Filipe defesa, Karnatau defesa. O ataque vai ser o Rafep e os outros DPS. 10 contra 10 nós estamos se fudendo. Ele tá sozinho aqui, ó. São dois Rogue e o Steel consegue jogar os caras. Vai pro segundo andar, ô, Karnatau. Tudo mundo entendeu? Tudo mundo entendeu? Beleza. É, os caras tão lançando todo mundo, cara. É a Grupa, não vai sozinho. Eles tão sozinhos matando a gente. O Rogue já tá aqui, né? Tá, vamo lá. Vamo junto pra cima, então. Ó, tá os dois Loki. O Shadow Prince sem Hiller matando a gente aqui, ó. E aí a gente também tá... Você fica em cima dele, ô, Felipe. Isso é isso, isso é isso. Vamo embora, vamo embora, vamo embora. Alguém me dá... Eu acho que travou, ó. Não mata ele não. Acho que ele tá preso, ó. É. Arrisca aí. Deixa eles passarem e a gente tenta matar o FC. Vou reorganizar os grupos, tá? É, eu sou eu. O Tanque 10 tomou muito dano, velho. Eu organizei os grupos aqui. Grupo 1 defesa, grupo 2 ataque. Não mata o Rogue que tá aí na flecchera, viu? Que a gente tá alugado. Tá. Falta muito pra nascer. Vem, vem o ataque, ô, Movera. Vem, vem o ataque, ô, Movera. Pelo menos, já acabei de nascer, você tá indo. Viu, galera? Cês ouviram o que o Steel falou? Ô, Steel, volta. Cê vai morrer aí. Não, eu quero. Fica na borda, Karno, tá? Fica na borda. Isso. Boa. Boa, Steel. Bora, vem, fake. Tá com o Bomb aí? Sim, dois. Tô na borda aqui. Tá. Ele já usou. Ele já usou. Cuidado, ó. Ó, ó. Cuidado, cuidado. Ó o Smoke. Ó o Smoke. Bomb, 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 Bomb. Tô de Smoke. Tô de Smoke. Vai, vai pro Cap. Vai pro Cap. Vai pro Cap. Vai pro Cap. Não, não deu. Não deu. Tem que avisar antes. Tem que avisar antes. Não achei que ele fosse cair tão rápido, velho. Ninguém imaginou que ele fosse cair tão rápido. Cadê o Tati? Viu o Karnatau. Viu o Karnatau. Continua curando. Mas mata os Vidas. Sai do ataque. Não, não. Sai do ataque. Não dá vantagem não. Aí os Vidas vão chegar e renascer. Tem um FC deles. Tão voltados, né? Gente, mata o cara. Mata o cara. O Tati nasceu já. Mata o cara que tá com a forma. Dropou pro Tati. Nem no Tati. Ele apanha muito, velho. Só tem um Healer pra ele aqui. Nós vamos cair aqui. A defesa vai cair. Caiu. Eles vão ecoar, velho. Eles vão ecoar com todo mundo. Cara, dá pra gente ganhar ainda. Tem bomba ainda? Dá pra gente ganhar ainda. Dá, bora. Aproveita que a gente tá indo. O Karnatau vai nascer. Tô indo pra pegar a plega. Calma aí. Ô, escuta. Não mata o tanque que vai resetar os stack, cara. Mas ele vai pegar a bandeira. Ah, não, não. Então tá, 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 tá. Já não mata. Então mata. É que o Karnatau tá indo lá já pegar. Tem bomba ainda, hein? Ah, puxado. Peguei a bandeira e tô indo pro mesmo lugar, hein? Pelo gatinho ali. Tá, sim, sim, sim. Grupo 1 continua no Karnatau. Grupo 1 continua no Karnatau. Assim que ele passar por você, volta nele, tio. Tá caindo. Esse cara vai cair aqui. Sim, seis stack. Pode matá-lo. O Karnatau já pegou a flag. Pode matar. Piu, 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 piu. Tem bomba aí, tio. A bomba joga. Não, não tem. Olha, ele usou o Karnatau, hein? Os caras chegaram aqui, eles não tão matando a gente. Sim, mas o tanque usou o Karnatau, cara. O tanque usou o Karnatau já. A gente tá morrendo tudo. Tem medo em mim aqui. Tem medo no tanque. Cara, a gente perdeu o ataque já, velho. Rafael, pode morrer aí, velho. Morre. Quer tomar ataque, pode morrer, velho. Cinco segundos. Cinco segundos, velho, pra nascer. Cinco segundos, morre logo, tio. Três segundos, você vai tomar mais spawn full. Você vai tomar mais spawn full, tio. Cuidado que acerta esse deck, hein? Mata o Loki, mata o Loki. Isso, limpa aqui, limpa aqui, limpa aqui. Sete tech. Cara, a gente pode ganhar isso aqui, cara. Na boa, a gente pode ganhar isso aqui. Só limpar aqui. Ó, chegou o Shadow Priest aqui, mais um TPS junto. Tão com o Rogue, aproveita. Olha o Rogue, olha o Rogue, olha o Rogue. Tô dando o Rogue, vai. Corre, corre, corre. Vamos embora pro ataque, vamos embora. Vamos ver isso mesmo, hein? Já vamos atacar, não vamos não? Mata o Rogue, mata o Rogue, mata o Rogue. Deixa só o Demon e o Steel, cadê o Steel? Não, não, Steel, defesa Steel, defesa Steel. Não precisa de você lá. A gente precisa de você aqui. Ina pra parte, mano. Em um minuto. Indo pra ataque. Vai, vai, deixa só quem é defesa aqui. Vai, vai. Deixa só quem é defesa. Eu tô sem blood de lush agora. O que que você tem de cooldown aí, ô Tepo? Vai, velho, de novo? Vai, velho, de novo? Tá de novo no PSG. O PSG é em Lopes. Não, tá o Chico. Não, beleza. Eu ia falar pra você pegar o... Quarenta segundos no Mukibund. O que que você tem de cooldown, Felipe? Não, não consegui ouvir. Desculpa. Dois healer aqui só com ele, hein? Tem nada. Quando chegar no time, já avisar a gente aqui pra ir lá pro Flagspot. Dois healer com ele. Ô Carnotau, pode ficar aqui, ó. Fica aqui, ó. Pô, tio, eles não tem DK. Beleza. Eles não tem DK. Pode ficar no Border. Deixa que eu uso o Banner nessa. Vocês estão sendo travados aí, velho? Na escada? Sim, a gente tá tomando o Pio. Nove stack, gente. Só tem dois healer aqui, velho. Só virar... Qualquer defense que conseguir... Vai, vai, vai. Pula nele, pula nele, pula nele. Pula nele, fake. Pula nele com o Bomb. Fica no Cap, fica no Cap. Fica no Cap. Tamo no Cap, tamo no Cap. Tamo no Cap, tamo no Cap. Bate filho. Cara, tô tomando muito Pio, velho. Não tô conseguindo bater, velho. Tô com o Rogue. Tá, sobe de novo, sobe de novo. Sobe de novo, eles wipearam, sobe. Eles wipearam, sobe. 5 segundos, 5 segundos. Morre logo, morre logo, morre logo. Morre logo. Tem tempo, tem tempo. Atacando no Turtel. Eles vão da Turtel. Não, eles não conseguem não, com 10 stack, velho. A gente não consegue chegar no Tink, velho. Eles não vão da Turtel. Eles vão no Turtel já, velho. Eles estão no Turtel já, velho. Espera agora. Então vai, espera aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Eles estão atacando agora. Fica falando, eles não estão no Turtel. Eles não vão da Turtel, eles não são loucos. Não, eles vão tentar parar a gente no meio aqui, velho. Vai embora. Quem não está desmontado, vai embora. Já deu o peixe, está vindo aí. Usa a banner. Vai embora, vai embora. Ignora esse cara. Véi, eu iniciei no Tink também. O cara ficou com 50k de HP, velho. A gente está tomando pill aqui, velho. Fica, será que são nós dois, não? Sim, vai lá. Vai quem puder, vai, cara. Vai quem puder, vai. Senão eles vão morrer aqui. Agora ou nunca? Carnatal, se você tiver cooldown, usa. Se tiver cooldown, usa. Vai, vai, vai. Vai pro cap, vai pro cap. Sim, vai pro cap, vai pro cap. Vai pro cap, vai pro cap. Pro cap, pro cap. Ele entrou no blind. Ele entrou no blind. Usei a árvore. Quem pegou aqui? Quem pegou? O ABN, o Mange, o Mange. Saiu por aqui, ó. Cadê a merda do Mange, cara? Aff, velho, ele saiu. Se clonou no rogue, se clonou no rogue. Ele saiu. Mata o Druid, mata o Druid aqui. Ele descendo pela frente, vai entregar pro tanque, velho. Ele vai entregar pro tanque. Tô em blind, tô em blind, olha o Carnatal, olha o Carnatal. Tô em blind ainda, tô em blind ainda. Tô em ciclone. Tá voltando. Heela, heela, heela. Heela que vai dar, hein. Filho da puta, congela essa porra. Morreu aqui. Tem que cuidar agora, gente. Mande contra no chão. Cara, a defesa tá fazendo o que pode aqui, hein. Mande contra no chão. Pegam, 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 pegam. Pegam, 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 pegam. É, o Shadow Priest pegou, o Shadow Priest pegou. Mande pra uma porra, velho. Mata esse rogue. Alguém mata o rogue na defesa, pelo amor de Deus. Tô em ciclone, tô em ciclone. Fica em cima, fica em cima, fica em cima. Tá em cima, ele tá em cima. Toma o Blackpair. Toma o Blackpair. Ele tá em cima, ele tá em cima. Vai, Blizzard. Aí, porra. Boa, velho, caralho. Vai, concentra. Tem cinco minutos ainda, tem cinco minutos ainda. Mata o tanque. Sim, segura o tanque, vai, concentra. Mande contra no paladinho. Mande contra no paladinho. Tendeu pra pegar a flag. Sim, tô indo. Ô, Felipe, deixa eu pegar a folhinha. O tanque tá morto. Eu tô morto aqui, hein. Mata o Shadow Priest. Mata o Shadow Priest. Tá, não. Tem um direito de querer me pegar, hein, a flag. Vamos nesse cara, vamos nesse cara. Sim, mantenha a nossa flag, nossa base. Mata o Shadow Priest. Se a gente conseguir voltar com a bandeira, acho que é melhor a gente fazer Turtle dessa vez, cara. Cinco minutos só. Não é melhor ver o Nikotank, não, todo mundo? Não, primeiro eu vou tentar pegar a nossa bandeira. Enquanto eles vão trocar. Se a nossa bandeira ficar lá, a gente ganha. Onde tá indo esse cara com a bandeira, nossa? Não tem Hiller com o Tanque, cara. Tão todos aí, cara. Tão todos aqui. Sim, o Hiller que pegou. Cadê ele? Onde ele tá indo? Tá na... Mata o Shadow Priest. Tá na merda. Eu tô dando ciclone nele, ô Carnotel, vai. Pô, meu mano. Esse filho da puta, cara. Esse filho da puta, tá lagado. Passa, 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 passa. Tô tentando, tô correndo, tô correndo. Fear, fear no mage, fear no mage, fear no mage. John Rambo, John Rambo, John Rambo. Alguém tá assistindo aquele mage, cara. Nesse mage aqui. Ou mata. Um dos dois. Tamo chegando, tamo chegando. Mata o Tanque, mata o Tanque aí, ô. Eu tô atrapalhando o Tanque deles. Cara, não vira defensivo, cara. É o Druid, é o Druid Hiller. Não fica defensivo, não. O DPS deles é maior que o nosso. Olha o Tanque atrás aí, ó. 20k de HP. Pô pra base, pô pra base ou não? Vai pra base, vai pra base, vai pra base. Vai pra base, vai pra base. Mata o mage, mata o mage. Dá sensei no paladinho, não dá chip nele. O Hulk tá aqui, cara. Vocês tão... Tá muito DPS aqui com a gente. É só o Druid sozinho. É só matar o Druid, cara. Vai em cima deles, tio. Nós vamos morrer aqui, nós vamos morrer aqui, nós vamos morrer aqui. Alguém pega a bandeira. Não, passei, passei, passei. Não, passei, passei. Dá ciclone no Hulk, ciclone no Hulk. Mata a merda do mage, mata a merda do mage. Tô sem cuidado defensivo agora. Tem pace of pressure? Usa pace of pressure. Não mata isso, é healer, velho. Já foi. Ninguém dá planilante. Vamos ciclone, tio. Vamos ciclone. Ciclone no Unigans. Tomei Ciclone, tomei Ciclone. Tomei Ciclone, tomei Ciclone. Você tá longe dos healers, tá longe dos healers. Eu tô com ele. Mata-se... Mata-se o Hulk não, Nungus. Vai cair. Tá sozinho aí. Tô de ciclone, tio. Caiu. Boa, boa, boa. Tá, pega a bandeira. Boa, aí. GG, agora volta. Agora volta todo mundo. Passa o mundo agora. Mata o tanque, mata o tanque. Só dá CC agora. Porra. Aliás, mata não. Só atrapalhar. Só estrapalhar. Você também é sangue dos olhos. Segundo andar. Segundo andar. Para o tio poder dar o negócio. Não, não. Vou entregar a flag. Vou entregar a bandeira. Vou puxar. Ah, sim. Nossa, tô viajando. Tô viajando. Tô mal. Boa, boa, boa. Ganhando essa merda. Calma, calma. Dois minutos. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. A gente tem que ir lá pegar a flag e voltar. O tio pegou. O tio pegou. Não pula ainda, tio. Não pula ainda, tio. Um minuto lá. Eu vou para o presbício. Sim, só pula quando eles virem em você. Não pula ainda. Onde? Agora só enrolar, hein, João. Sim, sim, sim. Fazer trato aqui na beirada. Sim, sim. Vamo ficar aqui, exato. Fica aqui, ó. Dropa, 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 dropa. Se fizer trato na beirada do presbício, pode ser que você caia, velho. Cuidado, velho. Um minuto, um minuto. Vou bloco sozinho, bloco sozinho. Fica aqui, fica aqui, ó. Pra onde eu vou, gente? Fica aqui. Fica aqui, fica aqui. Onde tá o Steel? Onde tá o Steel? Aqui, ó. Onde tá o Steel? Onde tá o Steel? Onde tá o Steel? Não, aqui, ó. É onde tá o Steel? É onde tá o Steel? Ele saiu, velho. Aê, GG. Caralho, velho. Eu sabia que vocês mandaram o... Vocês mandaram o barulho, velho, cara. Falei, porra. Falei que a gente tem time pra chegar em 2.400. Eu achei que eu ia funcionar, velho, ó. Caralho. Não, não, os cara, os cara, os cara, os cara, eles brincam. Os caras são foda, eles brincam, eles acham a estrelinha, velho. Vai tomando no cu. Esse DG Full Blood Eater foi muito bom, galera. Não, esse DG Full Blood Eater, gente, bosta, aí, ó. Essa foi boa pra caralho. Esse Major Arc, cara, aí. Esse ganhou em 1.900. Tira o Skinshot, tira o Skinshot aí, ó. Eu gravei, eu filmei essa. Gravou? Gravei. Eu gravei, cara. Vai tá no YouTube, eu vou mandar pra todo mundo, velho. Isso.